O Pica-Pau é um dos personagens mais loucos de toda a existência, ele é um pássaro que consegue enlouquecer até os mais sãos, e isso nem é meme, ele realmente consegue fazer isso. E aproveitando que estamos abordando mais personagens no quadro da Força Toon, hoje iremos abordar justamente as capacidades e poderes desse pássaro absurdo, que burla todas as leis da física para deixar tudo mais divertido. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder uma novidade. Se você gosta desse tipo de assunto, assista a minha playlist da Força Toon, ali eu já fiz análise do Máscara e do Chapolin Colorado, dois personagens lendários, e provavelmente no futuro, essa playlist vai estar bem mais cheia. Mas agora, para começarmos a analisar o Pica-Pau, precisamos já eliminar o fato que, apesar do tamanho dele, ele é completamente sobre-humano, e isso é demonstrado pelo fato dele ser muito mais forte e ágil em comparação a humanos normais. E ele pode até ficar ainda mais poderoso fisicamente se ele treinar, e os resultados do treinamento são quase instantâneos. Ele também foi demonstrado como sendo um piloto extremamente competente, e pode parecer engraçado, mas o Pica-Pau é imortal. É claro que devido a sua regeneração, um projétil uma vez já passou pela sua cabeça, e ele até já abriu seu peito, sem nenhuma consequência. Em termos de regeneração, ele é bem parecido com o Máscara, e já até retornou, até mesmo após o seu corpo ser completamente apagado, e até quando ele foi picotado pelo Marciano. Ele pode sobreviver na lua e até embaixo d'água, e ficou um tempão embaixo d'água, extremamente pistola. E devido ao fato de ele ser um Pica-Pau, naturalmente ele tem uma das suas maiores armas, que é seu bico, e também o fato de ele poder sair voando por ter asas. E devido ao seu pequeno tamanho e peso, ele é altamente acrobático e muito sorrateiro. Ele pode entrar furtivamente em lugares sem que ninguém saiba, como bolsos ou roupas de alguém, e você pode estar muito próximo dele e mesmo assim não vai perceber, o que é impressionante. Ele também é capaz de se esgueirar do ponto de vista de dezenas de pessoas que estavam ao seu lado. Esse passarinho pode permanecer sem ser detectado, em situações bem difíceis. E pode usar disfarces que até mesmo para pessoas que o conhecem, ele se torna irreconhecível. Seus sentidos também são muito apurados, porque é claro, ele é um animal, mas também ele pode ver fantasmas. E ele tem tanta percepção que é capaz de se esquivar, mesmo com os olhos fechados e até sem saber do perigo. Esse passarinho também pode interagir com pensamentos e até se tornar parte deles, como uma forma abstrata. Ele pode interagir com os sonhos de pessoas, com sombras, e além dele ver fantasmas, ele pode interagir com eles. A existência do pica-pau também é muito complexa, e ele é extremamente resistente a paradoxos temporais, pois ele é capaz de interagir com o seu eu do passado e mudar o passado sem sofrer quaisquer consequências. A sua existência permite que ele crie armas apenas imaginando-as. Ele pode criar uma realidade totalmente subjetiva a ele e quebrar as regras convencionais da realidade, porque o seu pensamento pode interagir consigo mesmo. Seus desenhos podem interagir com a realidade como se fossem um objeto real. Ele já mudou um programa de televisão do nada, no quesito de literalmente alterar a realidade desse programa. E ele pode até fazer imagens se tornarem realidade, como ele fez com uma melancia, e transformou o desenho dela em uma melancia de verdade. Mas eu sei que vocês devem estar se coçando para saber o quão poderosa é a Toon Force do pica-pau. E como já tivemos um gostinho, vamos nos focar nos aspectos da realidade e leis que ele pode manipular ao seu favor. O pica-pau é capaz de criar portais que são totalmente controlados por ele. Ele já jogou água pelo outro lado de um rádio e acertou a moça que estava no outro lado. A gravidade também está dentro do seu leque de habilidades que ele manipula livremente, pois ele pode fazer as coisas pararem de cair. Ele já demonstrou ser capaz de enviar personagens à lua e até mandou Zeca Urubu para o espaço e o inferno. Ele já fez pessoas nanarem com uma canção de Ninar, seja por meio de uma música, música instrumental ou sinais de semáforo. O nosso querido pássaro pode hipnotizar seres com um gesto e já hipnotizou seu próprio reflexo. Ele pode cuspir fogo do seu bico e ainda controlar esse fogo. Ele já liberou uma explosão de sua boca e o próprio conceito da probabilidade pode ser manipulado por ele. Em um momento, ele criou uma série de eventos para convencer Duley a assinar um seguro. E quando ele finalmente assinou, ele mandou Duley ler as letras miudinhas no contrato. E lá estava dito que ele não estava protegido contra quedas, justamente o que estava acontecendo com ele nesse momento. E se você acha que está seguro do pica-pau quando está dormindo, pense novamente, Pois como vimos anteriormente, nem nos sonhos você está seguro. Pois ele pode entrar nos sonhos de alguém e simplesmente manipular esse lugar. Ele também já entrou nos pensamentos do taxidermista, entrou em um espelho, em uma pintura, no seu próprio sonho e até mesmo em uma imagem. E ainda não está nem perto de acabar. Ele é capaz de puxar coisas do nada, como por exemplo, um escudo invisível. E além disso, ele pode fazer objetos ganharem vida, pode dar vida às suas compras. E o mais insano de tudo, em um momento ele mostrou a capacidade de poder sair do filme em que estava e interagir com as pessoas que estavam assistindo, sendo ele capaz de conversar diretamente com essas pessoas. Ele também tem consciência de que está em um programa de televisão e sabe quando o episódio vai acabar. E pode ouvir as pessoas mesmo que ele esteja dentro do episódio ou do filme. E uma das coisas mais engraçadas para mim que ele já fez, foi simplesmente nadar no chão, em um tapete, como se fosse uma piscina. Em termos de manipulação da biologia, além dele ter feito Zeca Urubu ficar maior, ele pode fazer seu corpo ficar maior. Ele já transformou seu cabelo em metal, pode esticar o pescoço, se recuperou após ser esmagado até ficar do tamanho de uma bola, pode se transformar em coisas como foguetes, e até mesmo ele acabou se fundindo com três cachorros e simplesmente ficou tranquilo. Ele pode criar braços à vontade, se duplicar e se dividir em nove, um literal kagebushin no jutsu. E ele até pode se duplicar enquanto dorme. E o mais incrível de tudo isso é que o pica-pau é mostrado como sendo um pássaro extremamente chato. Ele é capaz de intimidar a fome, fez um gigante que não gosta dele como seu empregado, fez um psiquiatra duvidar de sua sanidade e o fez enlouquecer. Deixou um policial louco e internado em um asilo. E depois de um período de tempo desconhecido, ele aparentemente estava curado. Mas o pica-pau o deixou louco novamente com apenas uma frase e ação. E ele já irritou Dooley a um ponto de ele entrar em um modo insano, somente ao ter um vislumbre do pica-pau. Então se pensarmos por esse lado, o pica-pau é um literal terror cósmico. Só que ele é pequenininho e parece até bonitinho. Mas se ele quiser te enlouquecer, ele é literalmente Cthulhu. Tudo isso sem contar que o pica-pau pode manipular a própria trama do desenho. E afirmou que ele está destinado a vencer enquanto seus fãs desejarem. Um completo absurdo. E o pica-pau já teve alguns equipamentos muito poderosos em suas mãos. Como a arma atômica, onde ele pode manipular a matéria completamente. E coitado do professor que sentiu isso na pele. Ele já usou equipamentos magnéticos para manipular o magnetismo. Já usou mísseis teleguiados, que até tem a opção para pegar vagabundos. E o míssel foi atrás de Dooley por muito tempo. A varinha mágica que ele já teve em suas mãos é capaz de transmutar seres. E ele até pode viajar no tempo com a máquina do tempo. Entretanto, a arma mais poderosa dele não é nada disso que você viu. E sim a caneta do animador. Para início de conversa, o pica-pau pode perceber o mundo do animador. Que é o mundo fora do desenho. E isso tudo enquanto ele está no mundo dos desenhos. E ele já até saiu do mundo dos desenhos. E foi até o mundo do animador. Quando você está no mundo do animador e tem a sua caneta. As possibilidades são quase infinitas. O Zeca Urubu já foi capaz de manipular por completo o mundo dos desenhos. E a caneta até pode afetar o mundo do animador. Que já está fora dos desenhos. Com a caneta, o Zeca Urubu. E por consequência, quem quer que use ela. Pode criar incontáveis coisas. E manipular todo o universo dentro dos episódios. E pode até enviar seres para o mundo dos desenhos de volta. Sem contar que essa caneta pode apagar coisas da existência. Como quando o Zeca Urubu apagou o mundo dos desenhos inteiro. Esse equipamento nas mãos do pica-pau claramente é algo catastrófico para o espaço e tempo inteiro dos desenhos. E só para deixar claro, quando estou dizendo mundo dos desenhos, estou me referindo ao mundo dos episódios. Os desenhos onde pica-pau aparece. Então, quando o pica-pau está em porte dessa caneta, ou o Zeca Urubu. Ele pode simplesmente apagar qualquer um que estiver dentro dos desenhos. Ou que não tenha resistência. Você praticamente se torna um deus. Mas o pica-pau ainda tem bem mais coisas sobre ele. Pois ele pode resistir a diversas coisas. Ele já resistiu a paralisia causada pelos tiros dos cupins de Marte. Não foi afetado pelo Zeca Urubu rasgando o espaço. Não foi afetado pelo controle da mente. Resistiu a possessão de um fantasma. Evitou ser lançado por um canhão. Porque simplesmente decidiu que não queria ir. Ele pode resistir a uma injeção de clorofila que o faz ficar verde e crescer árvores nele. Ele bebeu gasolina e foi pouco afetado. Sobreviveu dentro de um monstro que foi feito de um líquido totalmente ácido. E que tinha ácido dentro dele. Mas mesmo assim, isso não o incomodou. Ele também resistiu a vários raios que estavam atingindo ele. Sobreviveu a uma temperatura de menos 130 graus. E também sobreviveu a uma temperatura de 350 graus. E até sobreviveu dentro de um vulcão. Ele quase não foi afetado por uma máquina de raio-x que poderia reduzir alguém a um esqueleto. O pica-pau é simplesmente quebrado. Mas o problema de classificar o poder do pica-pau é justamente porque quase nada é realizado sem algum tipo de manipulação ou Toon Force. Porque até mesmo os vilões possuem Toon Force e tem feitos bem absurdos. Dooley é um que tem um feito absurdo. Pois ele usou uma arma convencional para simplesmente atirar no Sol e fazê-lo se mover em menos de um segundo. Vale notar que a distância entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Vamos supor que ele atirou e acertou a estrela em 0.5 segundos. Significando que ele acertou o Sol a 299 milhões e 200 mil quilômetros por segundo. Ou 998.02 vezes a velocidade da luz. E o pica-pau consegue desviar desses tiros sem problemas. Dooley ainda é capaz de sobreviver às armas de Toon Force do pica-pau. Como suas bombinhas. E também é capaz de resistir aos seus próprios tiros. Então, fisicamente, ele tem essa resistência no nível de uma estrela. Hilário, eu sei. Mas parece que Dooley pode vencer muitos personagens da ficção que eu próprio gosto. E até você gosta. Só na zoeira. Como o pica-pau usa armas que ferem Dooley e o mesmo sobrevive, Zeca Urubu acaba entrando na mesma leva. Porque ele já sobreviveu às bombas do pica-pau em múltiplas ocasiões. E como eu estava falando em bombas, vamos explorar um pouco mais essas armas. Porque com certeza, as bombas são as armas mais poderosas do arsenal básico dele. E o poder desses explosivos é totalmente manipulável pelo pica-pau. Às vezes é algo normal, mas se ele quiser, é possível fazer o explosivo ter um visual e uma explosão muito impressionante. Como quando ele colocou múltiplas bombas na calça de Dooley e a explosão pareceu algo nuclear. Mas teve outra ocasião que pareceu ainda mais impressionante. Então as bombas são totalmente dependentes da vontade do pica-pau. Sem contar que o pica-pau já usou seus charutos foguetes para jogar o Zeca Urubu na lua a velocidades relativísticas. E Zeca até quebrou a lua e o passarinho pode machucar Zeca fisicamente. Então chegamos à conclusão de que o pica-pau não só é um dos personagens mais poderosos que utilizam a Toon Force. Como também pode fisicamente ferir seres que podem literalmente atravessar pela lua a velocidades relativísticas. Um literal rombo na lua e até afetar estrelas como o Sol com tiros básicos. Dentro dos seres já abordados no quadro da Força Toon, podemos dizer que Dooley derrubar uma estrela com um tiro é um dos mais absurdos até agora. Mas em termos de velocidade de reação e combate, no mínimo do mínimo, o pica-pau já se mostrou como sendo capaz de desviar e até pegar projéteis supersônicos tranquilamente. E ele já desviou até mesmo de armas automáticas. Mas esse não é o seu maior feito, pois ele escalando de Dooley, o qual o pica-pau constantemente engana e foge e até consegue enganar as suas balas, por assim dizer, mostra que o pica-pau é muito acima disso. E tem uma velocidade de reação e combate tão grande quanto a do próprio Dooley, que quase chega a mil vezes a velocidade da luz. 998.02 vezes para ser exato. Agora, junte tudo o que eu falei com todas as habilidades e feitos do pica-pau e você tem um usuário da Toon Force extremamente poderoso. Mas e vocês, o que acham de pica-pau? Dentre os três que foram analisados aqui no canal, qual o seu usuário da Força Toon, que é seu favorito? E acredito que possamos dizer que o pica-pau é um completo absurdo. Não acham? Muito obrigado por assistir o vídeo e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial para Quailiang Reverso, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, Sunning Play e Muka. Muito obrigado pelo apoio imensurável. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e... Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus